dessa questão família, que isso acaba refletindo no campo, na profissão e não só no futebol, em todas as áreas a gente não cuidar da questão pessoal, da questão familiar as amizades, a cabeça tu não conseguir, cara, vai dar reflexo na tua carreira, com certeza vai fazer bem feito as coisas não só no esporte, em qualquer outra atividade você não tiver descansado com a cabeça boa então eu sempre fui um cara que me cuidei me alimentei bem claro, a gente bebia mas não bebia sabe comemorar um título quando vinha de férias com os amigos, fazer churrasco era diferente, mas no ano é muito pouco então sempre fui uma pessoa que me cuidei